Música Sinto em fama do meu coração Sinto somente essa briga razão De viver e amar Em tuas mãos minha vida está Teu coração onde eu quero morar E unir meu amor Com o fogo abrazador Inflama, faz subir suas centelhas de amor Em chamas do teu coração Aberta o meu sermão Inflama, faz subir suas centelhas de amor Em chamas do teu coração A fé é do meu Senhor Seja adorado pra sempre, Senhor Quero te amar como amado eu sou Eu a fome e darei Tua vontade e amiga é uma só Teu coração e o meu seja um só Inflama, faz subir suas centelhas de amor Em chamas do teu coração Em chamas do teu coração Aberta o meu Senhor Inflama, faz subir suas centelhas de amor Em chamas do teu coração Inflama, faz subir suas centELhas de amor Inflama, faz subir as tonights de amor